pelo tronco E a gente acompanhou oficialmente ali o resultado da primeira eliminatória dos 400 metros para mulheres com Regina George da Nigéria se qualificando em primeiro e a polonesa Justina Sujeti alcançando o segundo lugar. Já já terá início a segunda bateria que traz Lisanne De Witt da Holanda na raia número 3, Shana Cox da Grã-Bretanha, raia 4 Joana Atkins dos Estados Unidos na raia 5 e Caliese Spencer da Jamaica na raia de número 6 Esta é a segunda eliminatória da prova dos 400 metros para mulheres as duas primeiras de cada uma das quatro baterias passam automaticamente, além dos quatro melhores tempos para a próxima fase Atkins que é a favorita dessa série sem grandes aspirações na medalha de ouro, mas pode brigar numa final forte, numa final de mundial em dó, tudo pode acontecer 51-13 é o melhor tempo dela atingido em 2014 atleta de 25 anos Temos ali de passagem a concentração de Shana Cox Ela que também tem a cidadania americana, né? E optou por correr pela Grã-Bretanha em 2011 E aí também no seu momento de concentração a holandesa Lisanne De Witt que tem como melhor tempo 52 e 62 A exemplo da primeira bateria apenas quatro atletas competem nesta segunda eliminatória Esse é um momento importante Toda a arena em silêncio para que se possa realmente ouvir, né? O tiro de partida Nenhuma atleta queimando E lá vai a Etkins Abrindo já com facilidade, né? Contrapassando a jamaicana Spencer Nesse duelo que se previa Láutra Entre as duas Mas com a Etkins realmente sobrando nessa primeira volta A Spencer tem a característica de fazer a segunda volta mais forte do que a primeira mais agressiva Vamos ver se isso se repete Aparentemente sim, né? Ela vem para forçar, né? Quando houve a possibilidade da troca das raias para que elas pudessem então correr próximas Ela já vai forçando o ritmo vai entrar na última curva aí com ampla vantagem sobre a americana que não vai sustentando E pode até, inclusive, perder, né? Esse segundo posto para a britânica Cox Caliese Spencer Quarta colocada em Londres nos 400 com barreira Vence a prova A segunda eliminatória com o tempo extraoficial de 52 e 28 Mantendo sua característica, né? Spencer corre a segunda metade mais forte, negativa, né? Faz a segunda metade mais forte do que a primeira E com isso leva com facilidade essa segunda série Jogou toda a pressão em cima da americana Uma atleta especialista em provas ao ar livre, né? Uma atleta que você vê teve um belíssimo resultado nos Jogos Olímpicos Ela se pompou, não é, Lauta? Na primeira volta O que acontece é que ela faz sempre, sempre uma primeira passagem confortabilíssima e começa a fazer força a partir daí Enquanto todas as outras atletas perderam velocidade e ritmo na segunda volta Com isso faz uma diferença absurda E o detalhe é a Atkins, né? Que ficou realmente para trás, olha só A chegada é decidida Será que no Photoshop? Vamos aguardar, né? Apenas esperando a definição aí para saber qual foi a segunda colocada E aí vem Ruth Meitia A espanhola que tem um jeito todo particular também, né? De se concentrar de se dirigir para a prova Campeã europeia em 2012 Prata no Mundial de Doha no Qatar em 2010 É uma das feras desse Mundial E você vai acompanhando em detalhes ao vivo o salto de Ruth Meitia Esse momento que está sendo aferido ali o sarrafo, né? Ruth Meitia Vai entrar na prova com 1,84 Né? Nossa primeira primeiro salto mundial já na segunda rodada a 1,84 Agora sim já está o cronômetro aliás o placar aqui mostrando, né? Exatamente a altura 1,84 e a concentração da fera espanhola Ruth Meitia abriu mão da participação em 1,79 vem aí para 1,84 e passa com tranquilidade e passa com tranquilidade trazendo a sua prata de 2010 ela foi campeã europeia em dó em 2012 Tem aquele jeito particular a gente chamava atenção Lauta, né? Está aí a confirmação do resultado Já vai para a sua tentativa de 1,88 esperando se ela vai saltar em 1,88 a Dussanova do Uzbequistão passou pelo 1,79 ela que é a segunda atleta inscrita nós já estamos na parte de cima outra vez, né? da rodada do salto em altura feminino também ultrapassando a marca de 1,84 Nádia Dussanova do Uzbequistão e também com muita facilidade Ana Simit da Croácia é mais uma atleta a deixar para trás 1,84 parece que por enquanto nenhuma dificuldade Lauta uma atleta que teve uma certa dificuldade foi a Radisvil em passar 1,79 né? A Simit também passou na segunda atleta ativa 1,79 Irina Gordeeva atleta da Rússia que tem como melhor marca 2,04 né? mas prova céu aberto ela vem pelo lado contrário isso também é uma característica que a gente vê muito no salto em altura atletas que se dirigem pela direita outros que vêm pela esquerda enfim prevalece o estilo de cada um mas também Gordeeva vai para 1,84 terceira eliminatória das quatro programadas dos 400 metros para mulheres com Melissa Kadli de Guiana Nick Van Leuveren da Holanda Malgorzata Rolub da Polônia Shauna Emilia do Bahamas e Zenia Risova atleta da Rússia diferente das duas primeiras eliminatórias esta terceira contando com cinco competidoras Malgorzata Rolub da Polônia 53,03 a melhor marca as atletas usam as raias de fora deixando a raia um livre porque as turmas estão muito fechadas apesar da compensação e a força centrífera atrapalha bastante a aceleração dos atletas então escolha as raias de fora que tem menor pressão da força centrífera está Zenia Risova ela que foi ouro no revezamento em Moscou com a equipe da Rússia foi a terceira atleta a competir naquela oportunidade liderando a prova e ajudando demais a Rússia a conquistar essa medalha de ouro atleta de Bahamas Miller um atleta muito forte compôs muito bem a Blanca Vazic agora no saldo Ruth Meitia antes e agora Blanca Vazic também com toda a facilidade e o reconhecimento o carinho que ela tem o carinho e o carisma que ela tem também isso conta muito não é Láudio? conta bastante ela consegue dominar a plateia com bastante facilidade ela mostrando que está curada de toda aquela série de contusões mas não se sabe se ela está em ritmo de competição o treinador da Blanca trazendo as suas argumentações e esse papel é preponderante também fundamental quando você tem esse contato e o salto em altura é uma modalidade que permite isso largada da terceira eliminatória dos 400 metros feminino e vem com má disposição a Shauna Emília quarta colocada em Moscou vem centralizando a prova junto com a Russa com a Rissova e a disputa promete ser acirrada elas passam iguais nessa primeira volta a diferença entre elas e o adversário é absurdo nós temos três pelotões bem estabelecidos nessa prova as duas as atletas que estão ali brigando pelo terceiro lugar entre elas a holandesa Van Leuven e é uma prévia do que vai ser o revezamento do 4400 feminino duelo sensacional colocando mais a equipe americana nesse grupo e a Miller nitidamente vai soltando agora quando percebeu que havia vantagem por isso com tranquilidade extraoficialmente com o tempo de 52.11 Shauna Emília leva esta terceira eliminatória já está classificada para a próxima fase a fase de semifinal dos 400 metros 52.11 aliás 52.11 tempo extraoficial já é o melhor tempo dela na temporada essa temporada acho que está começando agora para ela talvez né isso é até comum lá enquanto a gente vai acompanhando a repetição dessa chegada ela realmente percebe que tem uma vantagem considerável e vai soltando a gente percebe isso na grande parte dos atletas está se iniciando o ano e já abre com o campeonato difícil como é o mundial indoor aqui em Sopot é a principal competição né para o ano no calendário do indoor é a principal a Miller é uma atleta com muita experiência ela foi campeã mundial júnior nos 400 metros foi quarta colocada no campeonato mundial de Moscou ano passado nos 200 metros então além de ter bastante resistência na aeróbica ela é uma atleta veloz uma boa velocidade estamos só aguardando o resultado oficial da prova né mas Shaunae Miller do Bahamas e Ksenia Rissova da Rússia estão classificadas para a próxima fase estamos de volta com imagens do salto em altura as atletas tentando deixar para trás 1 metro e 84 a Irine Palsit da Lituânia consegue também ultrapassar abriu mão de 1,79 iniciou sua participação em 1,84 Palsit que foi vice-campeã mundial júnior em 2010 1,95 é a marca mínima exigida para a qualificação para a final ou então as oito melhores performances Ana Ilyustsenko da Estônia esta iniciou com 1,79 vai para 1,84 salto válido bandeira branca acionada o que indica que o salto foi válido também passando com facilidade é mais uma que já vai buscar 1,88 Ana Ilyustsenko ela que é da Estônia são 577 atletas representando 141 países nessa edição de 2014 do Mundial Indó atleta de Santa Lúcia Spencer Laverne Spencer também com 1,84 uma pequena apreensão ela ficou olhando ali né para o para o árbitro que tem as bandeiras em mão em mãos vai começando agora é sempre aquele momento de preocupação também Laverne Spencer com a marca de 1,84 e todas elas vão na primeira tentativa já ultrapassando a marca de 1,84 ou antes mesmo de 1,79 nenhuma delas com dificuldade para passar destas marcas iniciais vamos para a quarta e última eliminatória dos 400 metros para mulheres Transmissão ao vivo do Sport TV em alta definição direto aqui da Arena Sopot na cidade de Sopot na região norte da Polônia estamos a 400 quilômetros da capital Varsóvia o Mundial Indó de 2014 trazendo 7 brasileiros e já já tem Anderson Henriquez na pista e agora tem talvez a grande favorita para os 400 metros a McCorry dos Estados Unidos da Raiacin ela que foi ouro no revezamento em Daegu 2011 e em Moscou no ano passado aí está a fera Francena McCorry Raia de número 5 para a americana de 26 anos líder do ranking mundial quando venceu a seletiva americana para esse campeonato aliás vai completar 26 em outubro ainda 25 anos para a Francena ou Francena McCorry tem como melhor marca da carreira 50.54 no ano ela já correu para 50.85 aliás das suas adversárias na comparação com o seu tempo é a única dessas 5 que conseguiu correr abaixo de 51 em 2014 todos i tem como as o き am a a Obrigado.